Oi gente, tudo bem? Eu sou a Dani Pachico e eu estou aqui pra falar com vocês sobre o último filme que eu vi. O último filme que eu vi é um filme que tá dando o que falar, tá em alta na Netflix, uma amiga minha falou no nosso grupo de amigas que a gente tinha que ver, que não sei o que, que a gente tem que falar sobre o assunto, enfim. É um filme que se chama O Poço, é um filme espanhol, em espanhol ele se chama El Oyo. É um filme que ele estreou no festival de Toronto no ano passado, na sessão Midnight Madness. De lá ele saiu com o prêmio da audiência, dessa sessão específica do festival de Toronto. E mês depois, já em 2020, ele foi indicado aos prêmios Goya, que é o Oscar espanhol. E eles saíram de lá com o prêmio de melhores efeitos especiais. Porque esse filme tá tão em alta, assim, né? Acho que é um filme que ele faz uma crítica social muito grande e que se encaixa perfeitamente no momento que estamos vivendo no mundo. Não só o coronavírus, é um momento que a gente tem vivido nos últimos anos, assim, quatro anos, assim. Que é um momento muito tenso, que tá, né? Enfim, acontecendo muitas coisas complicadas. E que faz a gente se refletir muito sobre nós, seres humanos, sobre o nosso mundo. Onde estamos indo? Onde vamos parar? Se vamos evoluir? Quando vamos evoluir? Finalmente evoluir mesmo? Enfim. Qual que é a história desse filme? Esse é um filme, ele é dirigido pelo diretor, também espanhol, se chama Gálder Gastelo Urrutia. É um diretor que ele é da região do País Basco. É o primeiro longa-metragem dele. Ele já fez curtas-metragens, mas esse é o primeiro longa-metragem dele. E nesse filme, o que acontece? O protagonista, ele se chama Gorenga, é um homem que ele vai parar num poço vertical. Que é uma espécie de, uma prisão vertical. Super alta. Que tem centenas de andares. E como é que funciona essa prisão? Ele chega lá, ele está lá de um lado. No andar que ele está, tem uma outra pessoa e entre eles tem um buraco. Nesse buraco, passa um elevador uma vez por dia, durante alguns minutos, que ele para, que ele tem tipo um banquete. Que uma vez por dia, esse banquete está lá para as pessoas que estão nessa prisão vertical se alimentarem. E o que acontece? As pessoas que estão lá em cima, comem muito bem, porque o banquete é muito grande mesmo. E elas comem, tem muita comida, muitas opções. E as pessoas que estão lá embaixo, se lascam, porque sobra muita pouca comida. Ou se você estiver muito lá embaixo mesmo, não sobra nada. Então você passa fome. Mas o que acontece? As pessoas não ficam para sempre nesses andares. Então, às vezes, uma pessoa está lá no andar 30. No dia seguinte, ela está no andar 80. No dia seguinte, ela está no andar 5. No dia seguinte, ela está no andar 150. Então, varia de acordo com o passar do tempo. Essa pessoa vai variando. Então, às vezes, a pessoa está morrendo de fome. Chega depois, num outro período de tempo, ela está lá em cima. Então, ela come muito, 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 muito. E uma pessoa que estava comendo muito, vai lá para baixo e passa fome. Então, é mais ou menos esse esquema. E ele chega lá, esse homem, que é o protagonista, ele está lá voluntariamente. Ele não cometeria um crime. Tem muitas pessoas ali que cometeram crimes. Mas ele está lá voluntariamente. Quis ficar lá seis meses e vai ganhar um certificado com isso. E eu não quero dar muitos detalhes, porque eu não quero dar spoiler sobre o filme. Mas o personagem, à medida que o filme vai avançando, ele vai conhecendo pessoas. Vai conversando com essas pessoas. E ele vai entendendo o que está acontecendo ali. E o que ele pode fazer para sair dali ou para ajudar as pessoas que estão ali, que são prejudicadas com isso. Porque lá, assim, é essa prisão. É uma prisão, mas acontecem coisas muito bizarras lá dentro. É um filme que, assim, ele mistura vários gêneros. Ele faz uma crítica social. Assim com Parasita, ele mistura vários gêneros. Tem drama, tem humor negro. Tem violência. Tem cenas muito violentas. Tem suspense. Tem até terror. Então, assim, é um filme bem pesado. Mas é um filme que faz uma crítica social que eu acho que vale a pena para a gente assistir, para a gente conferir. O que tem a ver tanto, assim, com o nosso momento, né? Porque a gente vive num mundo que, assim, quando existe momento... Por mais que o filme seja uma distopia, é um filme que é uma realidade que não existe, é uma ficção. Ele se encaixa porque, assim, nós não temos aquela realidade que está redatada no filme. Mas as coisas que acontecem, as ações que a gente vê as pessoas tomarem, a gente consegue enxergar essas ações no mundo que a gente vive, na nossa realidade aqui, no mundo real. Por quê? Porque sempre que tem alguns momentos de crise, e isso é na história, a gente vê isso na história da humanidade, sempre que tem crises econômicas, sociais, políticas, o ser humano comete atrocidades. Ele faz coisas muito insanas, que parece que quando tem esses momentos, assim, de crise, o botão racional, que tem racionalidade do ser humano, meio que em algumas pessoas desliga. E a pessoa age pensando só nela mesma. É um mundo muito individualista, que as pessoas são muito egoístas. Elas estão pensando nos outros. Então, acho que a pessoa que já foi ao supermercado, nesse contexto de Covid-19, chega lá, tem patilhas vazias. Você tá procurando um produto que não tem, porque chegam pessoas que compram vários, compram estoques daquele produto. Então, não acho. E a pessoa compra o estoque, tipo assim, tô pensando só em mim mesma, eu quero ajudar na minha família, ou, né, o meu umbigo, né, foda-se se tem outras pessoas precisando. Ou a pessoa nem pensa nisso, ela tá tão desesperada que fala, ai, eu não quero voltar no supermercado essa semana, na semana que vem, ou no próximo mês. Então, eu vou comprar um tanto de coisa de uma vez. Então, a pessoa meio que nem lembra que existem outras pessoas no mundo. E isso é só um exemplo muito simples, né, tem outras coisas que acontecem no mundo que as pessoas cientificam assim, gente, como é que o ser humano consegue ser tão egoísta? Então, é um filme que mostra muito isso. As pessoas que estão no topo dessa prisão vertical, elas comem tudo e não deixam nada pra quem tá lá embaixo. Ao invés de racionar, porque vem muita comida. Se as pessoas racionassem comida, elas pensassem, não, tem pessoa lá embaixo que precisa se alimentar. Aquele banquete dava até lá embaixo, até o último andar. Mas não, as pessoas que estão lá em cima querem comer muito e as pessoas estão lá embaixo, se fodem. Então, é isso que acontece. Então, o filme faz uma crítica social muito forte sobre essa questão, sobre o mundo que a gente vive, que é cada vez mais individualista, não só profissionalmente, mas pessoalmente. As pessoas estão cada vez mais egocêntricas, elas pensam só nelas mesmas. Tipo, eu penso assim, então todo mundo tem que pensar assim. Quem não pensa assim, tá errado. Ou, né, eu tô precisando comer, então eu vou estocar comida lá em casa, porque, né, eu tô com fome e tenho que alimentar a minha família, né, nem lembro que outras famílias. Mas, eu não quero lembrar. Então, assim, as pessoas estão muito assim, elas pensam muito, tipo assim, só nelas, em ganhar muito dinheiro. E, né, e foda-se, você vai passar em cima de alguém por isso. Então, eu acho que a gente vive num... A gente tá num momento do mundo, assim, nesses últimos anos, que tá, tipo assim, muito tenso. Então, eu acho que o filme deixa isso, faz a gente refletir muito sobre isso. É uma outra espécie de parasita, assim, que... Acho que é importante filmes como esses ganharem, terem repercussão, porque faz a gente realmente pensar o que a gente tá fazendo, ser humano, seres humanos, como assim, nós temos que evoluir, sabe? Pelo amor de Deus. Então, eu acho super interessante. É um filme que eu super indico. Ele tem no elenco, deixa eu pegar aqui, o que os dois atores que fazem são rossos conhecidos, se você acompanha cinemas, filmes espanhóis e tudo mais. O Ivan Massaguier, que ele faz o Gorengue, que é o protagonista, ele esteve... Ele tá no elenco de O Labirinto do Fauno, de 2006, que é um filme do Guilherme Del Toro, premiado no Oscar. E uma outra personagem que tá no filme, interpretada pela Antônia San Juan, que é uma atriz que tá no elenco de Tudo Sobre Minha Mãe. Então, são algumas pessoas que você vai ver, ó, eu conheço esse rosto de algum lugar. Sim, são esses atores aí. Mas é isso, é um filme que tá disponível na Netflix. Ele foi exibido, além de festivais de Toronto, ele foi exibido em outros festivais ao redor do mundo. E ele foi adquirido pela Netflix. A Netflix adquiriu os direitos globais do filme. Então, ele tá disponível na Netflix do mundo inteiro. Em inglês, ele se chama The Platform, em espanhol, El Oyo, e em português, O Poço. Então, é isso. É um filme muito bom, que eu super recomendo, tá bom? Beijos.